Música Então confirmando as alterações do Botafogo, saíram Luiz Henrique E o Marlon Freitas Olha o lance do sol e do laço GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOO Tomando a fogo! De novo é! O Botafogo marca o segundo para marcar o jogo! Traz e volta com a esperança para o torcedor do Alcineiro! E Gustavo Sauer vai! Gustavo Sauer A segunda tentativa! Ali está o empate do Boa Vista! Ponta-pé feio diante! Do jogador que tem um pé! É um remate! Gustavo Sauer Consegue ligar com o pé de Armosa Ficou caído entretanto do jogador do Boa Vista! E isto é um golo! Para Gustavo Sauer Está ali a equipa do Sporting Braga! Sauer pode ir para o golo! Tira e marca! O jogo está a fazer! Peter Armosa avança para a baliza! Pode ir para o quinto golo! Toca ao lado! Vai marcar Sauer! E já está! Gustavo Sauer está em segundo golo! E remate golo! Daniel Borges se apresenta! O jogo agora tem o Gustavo Sauer! Forte tempo com o Luiz Henrique com o Gustavo Sauer! Girou para o Mateus! E aí! Leirão Sauer João Sáuas A tentar a melhorar o jogo A altura do senhor melhor Esquerda bola no ponto Semerdo de um gol A liga de golação Os jogadores se destacam Já nessa banja O público e marca Não, 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 não Está bem caro O carro está na altura do meu visto Sáuas aponta para a grande direita Para a marcação do Pepe A luz do estagas da grande hora Tirou O balão do chão A função oficial Mas até que tenta Já a partir do grupo O cálculo está em cima E marca E aí E aí o pé direito de uma oportunidade para o Boa Vista Sauer vai tentar o cruzamento e está o gol Tá com vontade o Sauer Toca o apetite o Sauer Enfiada por Luiz Henrique Na invasão Sauer Cortou pro pé esquerdo Escapou da falta, encatilhou, bateu pro gol Jopal Sauer que vai, se laquilo Rapaz não, pra um treinador tirar o jogador E o Botafogo Puxa o Sauer E o Botafogo A pelota foi muito limpia A recuperação da capa do Sauer Puxa o Sauer Trazendo o jogo Luiz Henrique No Sauer Ai, perdeu o tempo Vem o Fuga Na ação de ataque Se aproxima o Tietchan Sauer Cai Não 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 Deputam Fazendo com esta que rifa, essa bola da Lina pra brigar, o Tiquinho Soares, o passe é bom na passagem do Gustavo Sáber, tem a opção com o Gabriel Pires, é quem ele chama, pela esquerda, Gabriel, o Sáber de novo bateu pro gol, pau, hein, aí o recuo, Sáber pra bater no cantinho, uma bola que é desviada, sai da área pra ajudar, Apodia, quem tá na marcação, boa, saída de cor, olha o chupo, Sáber, quem toma na marcação e volta o Luz, Gustavo Sáber. Assisti de graça todos os jogos do Vasco e do Botafogo, na KZTV, não tenho coisa nenhuma. Botafogo, o nosso quebola, Sáber, já está contrado, vai o Sáber, o Vasco vai o Flávio. A virar o lado do jogo, mas mal, Natham Santos estava a controlar, vai já Sáber, vai borrar perigo o gol, avança Nath, daí pra frente, Francisco Conceição fixou, das opções da equipa principal do Porto. Sala, atenção ao Bombeiro. A bola fica na posse da Sala. O Bairro é que é o melhor erro. Vai com muito perigo. Na formação de Xadrezana. Boa para o melhor. Túnel do adversário. Bem, também o árbitro. Outro túnel. O Águia de Tardal. Lá de Bairro. Vai no lance individual. Há falta. E amarelo. E fica ao redor. O Bairro quer ajustar ao redor. O Bairro quer ajustar ao redor. O Bairro quer ajustar ao redor. Com pista defensiva. Não precisa de três cores. Se o voltar é bom. Sala. Atenção a Sala. O remate. A defesa. Vá de toda a partida. Akuta. Sala. Grande bola de Sala. Entrando. Gustavo Sala. Musa. Sala de novo. Vai com o pé direito. Para a baliza de James. É uma enorme defesa. Possibilidade de saída para a Boa Vista nos pés de Sala. Está a arriscar Sala. Está a arriscar ali toda a largura do terreiro. O seu contributo para a equipe está tem sido de qualidade. Isto tem muito a ver com o rendimento e qualidade do que o equipa vai jogar. Sala. Arábra. À esquerda para a Amar. A trono. O Seda Lago. O topo de Budábal é o interno. Uma exceção. E o curto. O mestre-se para o programa. Esse outro se fechem para o B. Porém. E o Boa Vista. Saiu para bem na frente do jogo de caça. E o Boa Vista. 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 E o Boa Vista.